Boa tarde a todos. Estamos de volta à quarta edição do Arquifuturo. Tenho o prazer de chamar agora ao palco Maria Elisa Costa, que falará sobre a paisagem arquitetônica de Minas Gerais. Formada pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, Maria Elisa coordena o acervo da Casa de Lúcio Costa, no Rio de Janeiro. Entre seus projetos, destacam o sul de urbanização do bairro de Patamares, em Salvador, e os projetos realizados para a Universidade Regional do Cariri, no Ceará. Pedi atenção, se vocês pudessem, por favor, desligar ou colocar o celular no modo vibratório. Maria Elisa, por favor. Muito boa tarde. Eu queria, antes de tudo, agradecer ao André a minha presença aqui, porque eu tenho um carinho enorme por Minas. A vida inteira, como carioca, eu gosto muito de Minas Gerais. Mas o que me chama a atenção, já que o assunto tem a ver com paisagem, com paisagem arquitetônica, é que, na verdade, todo brasileiro tem uma espécie de um guinharzinho na cabeça. Aquela imagem da cidade tradicional, colonial mineira é uma coisa que faz parte da memória do Brasil todo, não é só daqui. E eu acho que essa imagem, ela se deve, antes de mais nada, a uma coisa que eu chamo de sensatez portuguesa. Nós somos muito devedores à sensatez portuguesa, porque eles botavam, eles faziam tudo certo, eles botavam o caminho no alto, o vale ficava desocupado para a água passar, nem encosta em Minas, nem pensava, o subsolo escorrega, todo mundo sabe. Só que hoje fazem e escorrega. E tinha uma outra coisa, que era o seguinte, você tinha uma receita, digamos assim, de casa, uma receita padrão, de muito bom nível, de muito boa qualidade. E ela era repetida com toda naturalidade, ninguém tinha medo nem vergonha de repetir o bom. E essa repetição nas cidades mineiras, ela trazia uma espécie de, digamos, de pano de fundo, de muito bom nível, que dialoga com as tônicas, as construções excepcionais, no caso de Minas, obviamente, as igrejas, que o bom senso português, mais uma vez, evidentemente, botava nos cucurutos, porque aguentava o peso, era tudo normal. Então, eu acho isso um recado, é uma coisa que cria uma harmonia, não tem melhor nem pior, tem o diálogo entre o espaço do fundo, o fruto da repetição, junto com as tônicas, é uma coisa musical, entende? Que cria e determina o que eu chamo de escala urbana, de espaço urbano, e que a gente, obviamente, com a pressão urbana toda de hoje e tudo, é uma coisa muito ameaçada por uma coisa tola e absurda, que é um negócio de associar, prédio alto quer dizer que eu sou moderno. O que é moderno? Nada. Quer dizer, você tem cidades pequeninas que plantam, assim, uma meia dúzia de torres ali, só porque dá status, não tem pressão urbana que justifique, entende? Porque, quando tem pressão urbana, você tem que encarar e fazer o alto mesmo, entendeu? Mas eu acho que a gente tem uma tendência nossa, brasileira, de sempre correr atrás, quer dizer, os fatos consumados tomam o poder e a gente passa a vida regularizando bobagem. Eu acho uma coisa, assim, melancólica. Eu acho que é preciso inverter as coisas, sinceramente. Agora, eu acho, eu vou pedir a vocês o seguinte, quer dizer, para mim, Minas sempre foi um lugar, sempre foi moderna. Minas, em termos de Brasil, sempre foi moderna, desde a origem. Quer dizer, aqui é que começou o Brasil a querer ser independente. E esse movimento foi muito ligado com a intelectualidade, com a inteligência, com a cultura. É uma coisa bonita de ver, deixou um rastro importante. Muito bem. Isso nasceu nesse ambiente, nesse visual da cidadezinha, toda direitinha e tal. Agora, eu vou pedir a vocês para falar uma coisa, independente da contribuição direta da arquitetura moderna mineira, que é de muitíssimo bom nível. E eu queria fazer só um pequeno parêntese para dizer que eu não consigo usar a expressão consagrada arquitetura modernista, porque o meu pai tinha horror nessa expressão, porque ele achava que era uma expressão depreciadora do moderno. Ele achava que a palavra modernista designava uma pessoa que queria parecer moderna, mas que não era moderna. E ser moderno significava uma determinada postura, uma determinada convicção, quase que uma paixão. Era um outro capítulo, mas parêntese. Agora, eu queria só aproveitar essa oportunidade para lembrar vocês uma coisa curiosa. É que o Rio de Janeiro e Minas Gerais sempre tiveram uma cumplicidade, digamos, espontânea. Não foi nunca nada de papel passado, não. Mas é uma cumplicidade curiosa, porque é uma cumplicidade entre opostos. Porque mineiro é quieto, mineiro é moita, faz tudo, pé no chão, mede as consequências e tal, e sempre como moderno, com o pé no chão e olhar para frente. E carioca também é moderno, mas é mais afoito, entende? É mais falante, pega as oportunidades para ver o que faz e tal. E desta cumplicidade inesperada, surgiu uma coisa da qual se fala pouco e que eu gostaria de deixar registrada aqui, que foi a importância da presença mineira na consolidação do movimento moderno no Brasil entre 1930 e 1960. A presença mineira é uma coisa que as pessoas esquecem um pouquinho, porque é discreta, não é? Então, faz parte da coisa. A primeira coisa é o seguinte, quem chamou? Quer dizer, por que o doutor Lúcio, quando era um menino de 28 anos, foi convocado a dirigir a Escola Nacional de Belas Artes? Quem chamou? Por que chamaram? Quem sugeriu foi o mineiro Rodrigo Melo Franco de Andrade, que era chefe de gabinete do ministro da Educação, Francisco Campos. Entendeu? É incrível, não é? Quer dizer, como é que você... Então, não conhecia o Lúcio. Segundo, o Lúcio, o Rodrigo ficou conhecendo o Lúcio por causa de um texto que ele, Lúcio, escreveu para um jornal mineiro festejar seus 50 anos, que ele escreveu a pedido do Manuel Bandeira, que era amigo lá da casa, amigo da minha mãe da vida inteira. Muito bem. Isso começou aí. Aí passa mais um período, o Lúcio fica um ano e pouco, e naturalmente durou pouco, porque a velha guarda não suportou a presença daquele menino lá dando ordens e mudando as coisas. E aí ele fechou a passagem dele com uma coisa muito importante, que foi o Salão de 31, que foi o primeiro salão de artes plásticas no Brasil que abriu institucionalmente as portas aos modernos da Semana de 1922. Quer dizer, antes era sempre uma coisa não oficial, não institucionalizada. Muito bem. Aí passa-se o tempo, chega em 1936, no episódio do Ministério da Educação. Aí o mesmo mineiro Rodrigo Melo Franco de Andrade junta o mineiro Capanema com o carioca Lúcio. E daí surge o prédio do Ministério da Educação, que é um marco absolutamente fundamental para a consolidação do movimento moderno no Brasil inteiro. É uma coisa assim, tudo assim, quietinho. O Rodrigo lá devagarinho. Muito bem. Um ano depois, o Rodrigo convoca o Lúcio para integrar o patrimônio histórico. E aí, confirmando uma coisa que o meu pai sempre dizia, que o Brasil era o único país onde os renovadores e os preservadores não brigavam. Eram as mesmas pessoas físicas que cuidavam de preservar e, ao mesmo tempo, de renovar. Eram os mesmos, desde o da Semana, enfim, é um clássico. Muito bem. Aí, quando o prédio do Ministério ficou pronto, quer dizer, isso foi em 1937, quando o prédio do Ministério ficou pronto, em 1945, o patrimônio histórico ficou instalado no andar do prédio mais moderno de todos. E aí, o Lúcio Cariópia dividia, ele chamava de baia, porque aquela divisória baixinha, ele dividia a baia dele com o mineiro Drummond. Quer dizer, você vê que tem uma coisa assim. Muito bem. Aí, quando o Juscelino quis deixar o rastro dele como prefeito de Belo Horizonte, ele pediu a quem? Ao Rodrigo. Essa é até brincadeira. Para indicar um arquiteto moderno. E aí, o Rodrigo indicou o Oscar, e o Juscelino e o Oscar se entenderam maravilhosamente bem sempre, e Brasília nasceu aí, sem a menor dúvida. Brasília é fruto dessa parceria incrível que aconteceu entre os dois. E aí, a gente vê que essa coisa, quer dizer, não é uma coisa assim muito demonstrável por A mais B, entende? Acontece que fulano, conheceu fulano, falou fulano, não sei o quê, e que acabou. Eu acho que havia um movimento na direção. E as circunstâncias contribuíram e ajudaram. E em Minas, essa coisa, Minas é moderna, não tem solução. Quer dizer, você vê agora, Minas é de tal maneira fiel à sua modernidade, que ela nos oferece em outim. Entendeu? E é isso. Obrigada. 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 Obrigada.